A notícia que está circulando nas redes sociais diz que o governo acaba de liberar o cadastramento do auxílio emergencial no valor de R$ 600 a R$ 1.200. O texto ainda afirma que o agendamento deve ser feito no aplicativo oficial e pede para que o leitor faça o agendamento apontando um link que não tem nenhuma relação com o governo federal. O auxílio realmente foi definido pelo Congresso Nacional nesses valores que já foram apresentados a toda a população porém ele precisa seguir os trâmites legais que é o que? Passar pelo Senado Federal e também levar a sanção do governo do presidente Bolsonaro. Após isso ele vai estar liberado para a população. Por enquanto ele ainda não está formatado para a população porque ainda faltam esses trâmites legais para serem atendidos. Ainda segundo Elias, o governo federal não está fazendo nenhum cadastramento para que as pessoas recebam o auxílio emergencial. O link apontado na mensagem pode fazer com que as pessoas caiam em golpes. Nesse momento não existe nenhuma plataforma de atendimento onde a pessoa deva fazer inscrição ou atualizar documentação. Não existe nada ainda através do governo federal criado para atender esse programa. Futuramente, quando for criado, aí a população vai estar recebendo todos os tipos de informação. Por enquanto, qualquer link que apareça pedindo atualização, dados de documento, inscrição se trata de fake justamente para roubar esses dados e fazer mau uso deles. Então, nesse momento, a população não deve acessar nenhum link de inscrição porque o governo federal ainda não liberou para isso. Para mais informações, então, a população pode procurar aqui a semana? Isso. A partir de amanhã, nós vamos estar disponibilizando para a população um folder informativo, onde vai trazer todas essas informações e como a população vai fazer para acessar esses dados e futuramente fazer a sua inscrição para receber o benefício. Então, vamos lá.